LONGE.COM.BR A DELIME Cara, você não toma banho faz quantos dias? Oh cara Cara Você não toma banho faz quantos dias? Que é o seguinte Cala a boca Então fica aqui A DELIME Coloque as folhas de um e um e um Qual foi truta? Que susto Cara Qual foi da fita truta? Tá me tirando, que susto Cara Olha só, te meto pipoco Que essa é a cliente, né? Essa é a cliente Foi mal aí cara, foi mal Aí tá rolando uma invasão aqui no morro, tá ligado? E o bagulho tá tenso Cara, que susto Mano, você deu sorte, quase você vira peneira Cara Aí tá todo mundo atento aqui Se fosse você ficava também Fica na sua aí, qualquer coisa Você já abaixa, você joga aí no chão Já fica deitado, entendeu? Tá ligado? Essa aconteceu alguma coisa Eu tenho que sair daqui Você vai ficar aqui sozinho Mas a gente vê o que a gente pode fazer Você se esconde aí pela casa Pode ficar tranquilo Tá bom então? Você vai fazer o que hoje? O que você vai fazer hoje? Você tá ligado? Ó, você já veio aqui Você tá ligado? Como é que funciona já? Você já tá ligado? Aqui o cliente não tem razão Eu tenho a razão Você tá ligado? Não gostou, vai embora Vai querer cortar Então são as minhas regras Vamos lá, ainda tá bom Deixa eu ver essa cabeça aí Nossa, cabeça de caixa d'água O tamanho Cabeça Sua mãe sofreu aí Pra te parir Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Você vai querer um corte básico? Não, você quer? Não! Eu tô falando que você vai querer um corte básico Que eu tô com preguiça de cortar demais Eu sou só passar a máquina nessa careca Aí você vai ficar careca hoje Não, não vai embora não Senta aí Senta aí, não tem mais coisa não Sério que você tá falando comigo? Sério que você tá brincando comigo? Fala assim de novo comigo pra tu ver, parça Bom, meu irmão, senta aí Que hoje tu vai ficar careca Vou dar uma penteada aqui antes Vou tomar em cabelo seco desse maluco Vai quebrar minha Vai quebrar meu pente O cabelo desse maluco todo seco Você não toma banho não Na entrada não Nossa, cara Você não toma banho faz quantos dias? Ó, cara Cara Você não toma banho faz quantos dias? Que que é isso? Quantos dias que eu toma banho? Cara Tem um cheiro de pente nessa cabeça, barulho Você caiu num muro, claro, é Tomou banho? Vai tomar banho com salmão Não, tá mais pra sardinha, meu irmão Nossa Se o cabelo tá muito seco, o cara vai quebrar meu pente Ó, vou testar isso aqui que o Chef mandou O Chef mandou um bagulho novo, ó Ele falou que isso aqui serve pra Umedecer Não sei nem o que que é essa palavra Pra mim é frescura Pra mim isso aqui é perda de tempo Mas vamos, né Fazer o quê? Então o Chef que mandou isso aqui Eu acho perda de tempo mesmo Mas eu vou usar Porque é ele que patrocina pra gente comprar uns seus kits, né Então Bora lá, bora lá Tá vendo o cosquinha? Cala a boca Que ele volta o tapão, que ele volta o tapão Então fica quieto Vou gastar muito não Que o Chef falou que esse bagulho é caro Então ó, pra você tá ótimo sair nesse Nem paga direito A última vez você veio aqui Verdade, uma vez você veio aqui Mas é pouco fiado a última vez A última vez foi fiado então Você vai pagar por 2 dessa vez, entendeu? Por 3 Que eu quero comer um lanche depois Por 3 Vamos lá, cabeça de caixa d'água Deixa eu ver se tá melhor Ainda tá muito seco não funcionando esse bagulho aí O Chef já vou falar pra ele Então vou usar um negócio aqui que a gente usa quando o caso é sério Só quando o caso é sério que a gente usa isso aqui Isso aqui ó, vocês podem ver pela embalagem É uma cavira Isso aqui é um veneno de rato A gente usa ali na cozinha pra matar os ratos, tá ligado? Vamos ali usar na sua cabeça Pra ver se amolece um pouco esse coro cabeçudo Crane no tamanho de Los Angeles, isso aqui é o que cara? Vamos ver se melhorou agora, vamos ver Vamos ver Vamos ver É Tá melhor deu pra dar uma penteada agora Vamos ver aquelas coisas, né? Mas deu Então bora lá Já falei pra você, eu vou raspar Vou raspar, você vai ficar careca hoje Quase careca, né? Assim tipo eu É da hora, né? Fala que o meu é da hora, entendeu? Você não quer que eu pegue a pistola? Fica quieto ainda Que ele vai tapar um tudo, tá? Oxe, me respeita Me respeita A espelição tá na sua quebrada, cara Fica quieto ainda E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau Curtiu? Ah, bom, curtiu, né? Beleza Agora cara Eu vou passar um pouquinho aqui de um creme na sua cabeça Vamos olhar aqui um pouquinho primeiro Então Tchau O cabelo seco, hein, cara Você que faz uma hidratação, hein? Eu já não curto essas frescuras Mas no seu caso Você precisa de uma hidratação Nossa, urgente que urgente Agora a gente vai passar aqui Aquela pomada Essa pomada tem um adicional de 3 reais No pagamento, hein Você não quer, não Você quer sim Você quer, tá bom Mentira, sim Na sua cabeça não vai adiantar muito Porque tem um confedor de 3 mil de ET Mas, talvez a chute um pouco Fechou, fechou Tá, acho que tem uma melhorada Tem isso aqui também Por que eu fico batucando nas coisas? Porque eu quero, hein Porque eu quero Ó, eu vou batucar só com o que Só precisa ficar ligado Pronto, tá satisfeito Tá satisfeito, parça Ah, que bom que você está satisfeito Bom fazer negócios com você Meu chapa Quando você paga Você lembra que você vai pagar por 3, hein O fiado que você está devendo Dessa vez aqui E mais uma que eu quero comer um lanche Quando eu sair daqui Eu cansei de cortar cabelo por hoje É isso aí, então Vai, paga aí agora, hein Paga, paga Vai, ficou 3 likes Por 3, né Cada corte é um like Então você vai ter que pagar por 3 Então é 3 likes Como você vai dar 3 likes Eu não quero saber se vai se virar Você vai se virar Só você vai comigo, hein 3 likes vai dar um jeito Eu já vou dar 3 likes Não sei, vai pegar o suor da sua avó Vai pegar o suor da sua tia Vai pegar o suor do seu cachorro Mas você vai dar 3 likes Você vai pagar por 3 Olha, a gente está no outro, tá Olha, a sua cabeça aí De caixa d'água Tem uma melhorada aí, né É, tem uma melhorada Antes estava parecendo um rato com câmera Agora está parecendo um jacaré com hemorroida Mas eu acho que É que sua cara, né, mano É difícil, mas É o que a gente pode fazer aqui na quebrada Tá ligado Então você faz aí agora Que eu não aguento mais olhar pra essa sua cara E você vai dar jeito de pagar por 3 em 3 likes Tô te avisando Tô te avisando Então eu vou atrás de você Faça, faça Faça antes que comece a invasão aqui do morro, hein Vaza, se eu fosse você vazava logo Logo, logo pela sombra Faça E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí